E aí, camisa. Qual foi, homem? Camisa? Eu tô de máscara, homem. Tá viajando, hein? Opa, aí que viaja esse dia, gente. A mim não pressiona. Homem, na moral, eu tô aqui com uma fome retada, homem. Tô aqui falando com vocês, mas eu não sei nem o que eu tô falando direito. Porque quando eu tô com fome, homem, minha cabeça não funciona. Eu vou tentar cantar essa música aqui pra vocês, hein, ó. De boa? Bola assim, ó. É. Venha, adiante, não demore, não viagem, não. Venha, tô com fome, na larica, adiante. Quando eu tô com fome, quando eu tô com fome, vem a comida. Quando eu tô com fome, quando eu tô com fome. Vem a comida, vem a comida. Vem a comida Vem a comida Vem a comida Vem a comida Uau, uau, uau Uau, 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 uau Vem a... Eu venha, tô com fome, na larica, adiante Quando eu tô com fome, quando eu tô com fome, vem a comida Quando eu tô com fome, quando eu tô com fome, vem a comida Oxi, ó homem, foi mal, acabou a música, véi